E aí e olha só que bolo lindo parabéns escrito parabéns aqui tem alguém de aniversário né então olha só para mostrar bolo dois amores vamos vamos cortar aqui uma fatia né é lindo olha que lindo vamos ver dentro né vamos ver se dentro tá tão gostoso assim como como está aqui ele é dois amores o recheio aí e a massa é branca olha só olha nossa bem molhadinha a massa é assim como eu gosto olha que delícia e olha só quem gosta um bolo recheado né com o recheio dois amores e a massa branca né olha só que bonito o enfeito muito lindo mesmo muito obrigado fiquem todos com Deus